E decreto publicado pelo governador Ronaldo Caiado recomenda a redução de 30% do consumo de energia de órgãos da administração pública do Estado nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022. Nós vamos ouvir daqui a pouco a fala do governador. E com o nível crítico do Rio Meia Ponte, neste momento, todo mundo precisa reduzir o consumo de água para evitar um próximo irracionamento em Goiânia. O último que nós tivemos foi há 91 anos atrás, olha só. Veja a reportagem de Jaqueline Moura e de Renato Gonçalves. Vazamentos, uso de mangueiras para lavar calçadas, são algumas atitudes que caracterizam desperdício de água. E se de repente esse precioso líquido faltasse nas torneiras? Não, Deus me livre, ruim demais ficar sem água. Nossa, ainda mais nesse calorão que a gente está, ficar sem água. Ainda mais quem tem criança, que eu tenho um pequeno em casa. Para que isso não aconteça, é necessário agir rápido, pois o rio que abastece várias cidades está comprometido. Este é o Rio Meia Ponte. Em período chuvoso, eu nem estaria aqui, porque a água me cobriria. Mas, infelizmente, estamos há mais de 80 dias sem chuvas. Com a estiagem, a bacia do rio chegou ao nível crítico 3, com uma vazão média diária de 2.700 litros por segundo. O que preocupa é que se não houver chuva nos próximos dias, corre o risco de um racionamento de água. A água é usada para usos múltiplos. Então, nós conversamos com os irrigantes e seus representantes, conversamos com a indústria e seus representantes, com a empresa de saneamento e seus representantes e os usuários, para que todos possam continuar usando a água mediante essas reduções. Essa redução hoje é necessária para quê? Para evitar que Goiânia tenha um revezamento, para evitar que tenha um racionamento. Mas eu preciso também, nós precisamos também, que Goiânia faça a sua parte. Goiânia, cada habitante de Goiânia tem que reduzir o seu consumo de água em casa. Este cenário foi visto em 2017, quando a vazão do rio Meia-Ponte chegou a 2.300 litros por segundo, situação que prejudicou o fornecimento de água tratada para quase 200 bairros da capital. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado já adotou algumas providências. Estamos com a vazão abaixo dos 3 mil litros por segundo e já foram sim notificados todos os usuários. Tanto os produtores rurais, as indústrias, também a empresa de saneamento, ela tem que fazer uma redução, então todos foram notificados a respeito da redução de 50% no consumo de água. Hábitos que a Marli já implementou em casa. Eu reaproveito a água. A água da máquina, eu ponho a mangueira e vou enchendo o balde e jogando no quintal, que é para aproveitar. Aí eu lavo meu quintal todinho com a água da máquina.